Olá pessoal, olha as acerolas como estão enormes, estão enormes, estão muito lindas. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram no meu canal, muito obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês que estão inscritos e àqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam. Muito obrigada. Estou muito feliz. 500 inscritos. Nunca imaginei ter 500 inscritos em tão pouco tempo. Estou muito feliz. Muito obrigada a todos que estão curtindo, compartilhando meus vídeos. Muito obrigada. Estou muito feliz. Estão lindas as acerolas. Os pássaros estão fazendo uma festa aqui. Muita comida para eles. Muita fartura.